Bando de quebrados vocês, né? Ninguém viajou, tá todo mundo aqui na segunda-feira, mano. Só os falidos. É, cara, que você é o cú, rapaz. Mano, eles bebem enquanto eu não chego. Aí tá todo mundo louco quando eu chego. É também o segundo marido? Todo mundo, eu não quero não, mano. Uma mesa com quatro gordos aqui, ó. Olha os ovos desse gordo aqui, olha os ovos. Irmão, olha o tamanho dos ovos desse gordo aqui, velho. Era assim? Eu tô bariátrica. Tu fez bariátrica? Dois dias? Tu tá feito dois dias e fez bariátrica? Caralho, quer tomar uma coca agora? Dois dias e fez bariátrica, irmão? Pô, pelo jeito o médico não é bom não, né, irmão? Rapaz, mano, que merda de bariátrica. Caralho, dois dias e fez bariátrica mesmo? Caralho. Porra, mano, olha só, mano. Não, minha pata aí é doente. Pensa atrás daqui. Pensa cá, calma. O senhor é marido dessa mulher aí, não? Eu tenho dó de você, irmão. Eu tenho dó de você. Você tem que comer essa mulher. Eu tenho dó de você. A mulher tá gritando sem uma rola. Imagina igual. Imagina. É do estilo que eu gosto. É do estilo que eu gosto. Eu gosto, mulher vagabunda. Eu gosto. Eu gosto. Não que a senhora seja. Mas eu gosto assim, com essas vozes. Não, eu gosto. Tu gosta também, velho? Ou, velho? Tu gosta, velho? Eu gosto de mulher assim, velho? Eu gosto. Eu gosto de mulher escandalosa. Eu gosto. São as mulheres loucas, sabe? Eu gosto de mulher com tatuagem. Cabelo vermelho, gorda. Eu gosto. Aquelas bichas gordas. Eu gosto. Mamute, mamute. Eu gosto. Sapatão. Aquela que pede pra bater, sabe? Aquela mulher que cheira bacon. Eu gosto. Eu gosto. Não, porque você vai comer essa mulher. É diferenciado, irmão. É diferente da mulher da gente. Você vai comer a mulher da gente. Ela tá comendo... A vagabunda na vagabunda fala... Vai, cachorro! Não, você vai comer essa mulher vagabunda, você descobre que você... Assim, vagabunda na cama, eu falo, né? Que você descobre que você gosta de umas coisas que você nem imagina que você gosta. É, por exemplo, eu não sabia que eu gostava de lambida na teta. Já lambeu a tua teta, velho? Porra, é bom, cara! Mulher, vem, lambe a tua teta, dá a mordidiga. Sem dente, ó, velho. Sem dente, aquela mordidinha assim. Quer chupar, gol? Fica aí de cu duro, fica aí. Cu fez assim, ó. Não, você descobre que você gosta dessas coisas, mano. Uma vez, escuta, uma vez, eu peguei uma mulher... Deu um doideira. Não sei. Ah, Raos Preto pra chupar rola. Isso que é uma novidade? Uma vez eu mexo por minha rola com... Com Fanta. Fanta. Nós estávamos no motel, ela falou, vou fazer um negócio pra você. Eu falei, faça. Porra, ela foi no frigobar, pegou uma Fanta, encheu a boca de Fanta, ela falou, o nome disso aqui é Orange Juice. Orange Juice. Pegou a Fanta, encheu a boca de Fanta, pegou a minha rola, arregaçou, e sem derramar uma gota, ela falou, uau! Com a Fanta na boca, velho. Mergulha, isso. E ela aqui, flau, flau. E eu aqui, rapaz, estava gostoso, estava gostoso. Mas na hora eu só pensava, porra, a Fanta é 15 conto no frigobar. A Fanta lá tinha era 15 conto no frigobar. Mastigando. Uma vez, eu chupava minha pica com um campare. Campare. A mãe putou o campare na boca e chupando meu rola. Um campare. Bem geladinho, o campare. Aí depois, ela falou, vá, me coma. E meu pau estava molendo. Sabe o pau borrachão, o pau borrachão? Ela me coma. Eu falei, o pau está bem, meu filho. Com chimarrão. Mas aí não foi uma mulher, foi um tchê. Tchê. É bom? Você pega na barbinha aqui, ó. Não. Não. Ó, melhor que boquete de... Melhor que boquete de puta é boquete de travesti. Meu amigo. É bom, né? Ó o bariátrico, que é bom, né? É bom, né? Porra. Não, não. Não. O travesti, o meu amigo... Não, ele tem um horror. Ele sabe como chupar. Pega. Ele fica passando o dedo no... 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 Na veinha embaixo, assim, ó. O travesti, ele pega no teu... Tua rola, levanta a rola. Uma vez fizeram comigo, levantou assim. Pegou os ovos, passou na cara e falou... Ai, Zé da Manda. Olhei pra ele e falei... Calma, Moreno. Moreno tá ignorante, rapaz. Calma, Moreno. Não, você vai descobrindo umas coisas, cara. Você não tá nem aí. Você vai descobrindo. Outra coisa que eu descobri. Eu descobri... Vamos ver o que eu tava comendo a mulher? Eu tava aqui e ela foi com as mãos... E abriu minha bunda, assim, sabe? E ela abriu minha bunda, assim, ó. E eu ali... Cara, e é gostoso? Passou um vento? É gostoso? Vai ver um vento que vem do sul. A brisa! A brisa batendo no rego, cara. Pô, e você arrochando, mano. Porra, e aí foi muito doido. Porque ela morava no apartamento e ela arrochando, tal, tal, tal. E aí nós louco de madrugada. E aí foi amanhecer no dia e eu ferro na boneca. E aí o vizinho da frente... Ô, fecha a janela! Meu cu tava virado pra janela do cara, mano. Aberto, aberto! E o vizinho gritava... Pisca pra mim! Eu gosto de mulher da raça, eu gosto. Minha com essas mulher da gente, cara. As mulher daqui. Cês assistem aqueles programas... Mulheres Assassinas? Minha mulher assiste antes de dormir. Que passa naquele ID, no history. Passa no ID, naqueles que não é fechados. Eu chego pra deitar, tá a mulher assistindo. Lobo em pele de cordeiro. Que é as mulheres que matam os maridos. Cara, como é que eu deito tranquilo assim, mano? A tua mulher assiste? Com que intenção a senhora assiste esse programa? A senhora assiste também, né? Se assai também. Se assai também. Que ela já assiste... Como matar o cara e depois como esconder o corpo. Aí eu chego pra deitar, tá a mulher que mora lá em casa. Assistindo a lobo em pele de cordeiro. E aí, mano... É o histórico de uma mulher. Tipo assim, nunca é história de leve. A mulher nunca matou o cara com um tiro. Não. A mulher corta o pau do cara. A mulher corta o pau do cara. Bota no gelo. O caba morre. Aí depois o caba morto. Ela bota a rola-mola na boca dele. E minha mulher assistindo antes de dormir isso. E eu deitado, todo me tremendo. Tipo assim, não que eu deva. Aí no outro dia, isso aconteceu desse jeito. No outro dia, minha mulher... Eu adoro vaca atolada. Sabe? Costela, vaca. Adoro, mano. A mãe assiste um programa desse, que a mãe mata o marido. No outro dia, na hora do almoço, ela fala, ó, fiz vaca atolada pra você. Botei até corrente. Eu falo, você não vai comer? Ela fala, não, eu não gosto de corrente. Aí na hora eu desconfio. Eu falo, eu não tô com fome. Ela fala, vai dar pelo menos uma colherada. Filha da puta. Não, casar é bom, mas morrer queimado é melhor. Senhor, senhores, eu sou o Emerson. Será o fim por aqui. Muito obrigado. Receba o elenco da noite. Eduardo Ferricó. Obrigado, meu bem. Obrigado. Você é a doida dali? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Vai com Deus. Vai com Deus. Obrigado, meu bem. Fica bem, tá? Isso. Cabelo vermelho e tatuagem. Cabelo vermelho e tatuagem. Cabelo vermelho e tatuagem.